Música A diferença é que eu vou tentar ser mais mais prático e mostrar efetivamente a execução do código ou a criação do serviço a deita ou do o que eu vou mostrar algumas ideias que a gente pode trabalhar então assim, a ideia é falar mais ou menos do mesmo assunto mas com ênfase bem mais prática, bem mais mão na massa O que a gente vai falar? Eu vou falar um pouco sobre o gateway na verdade a gente pode dizer que a provedora usa a seguinte no mobile, aí eu vou falar um pouquinho sobre o sapifire também rapidamente, já que a gente já deu notificação um pouco sobre o Fiori aí eu vou falar um pouco sobre aplicações Fiori Live que hoje tem uma pequena conclusão as pessoas falam assim, você vai desenvolver um aplicativo Fiori? a gente não desenvolve um aplicativo Fiori Fiori é o conjunto de apps que a SAP disponibiliza o que a gente pode fazer é criar aplicações do e-file que tem a mesma que segue o mesmo paradigma de apresentação e conceito do Fiori então a gente não cria aplicações Fiori a gente cria aplicações Fiori Live a gente pode estender como foi feita a pergunta uma aplicação da SAP mas a gente não está desenvolvendo não está estendendo vou falar um pouco sobre o deploy de aplicações usando o PhoneGap o que o João mostrou basicamente o que você vê na web você pode acessar o celular e executar o browser na página que você tem a aplicação mas assim, ainda não é um app é uma aplicação web que está no browser do celular vou falar um pouquinho sobre como colocar isso dentro do PhoneGap vou fazer um exemplo também de pegar uma aplicação em Fiori no caso do Fiori Live e colocar dentro do celular eu vou falar se der tempo um pouco sobre o SAP Mobile e o Plata vamos lá, falar um pouquinho sobre o Gator acho que aqui ele perguntou já tem alguma pessoa ali que já trabalhou o Gator para criar um Gator então assim ele falou já o Gator é o protocolo web para consumo e atualização de dados internos baseado na tecnologia do HTTP oferece acesso a dados para uma variedade de aplicativos para aplicações e serviços a gente pode de uma maneira bem simplista falar que o ODEI ele pode ser considerado como um SQL para URL de uma maneira bem simplista mesmo onde você fazendo uma chamada HTTP fazendo uma consulta na URL você consegue retornar dados baseado naquela consulta assim, como eu falei é uma maneira bem simplista de falar isso não deixa de ser um SQL para URL o que o Gator faz ele cria para você um serviço de data e esse serviço pode ser consumido por qualquer aplicativo que tenha capacidade de consumir serviços de data vou mostrar rapidamente ele aqui por isso que eu falei que a minha apresentação vai ser um pouquinho mais técnica mais prática mais prática do que a do João eu vou criar aqui rapidinho um projeto no Gateway só para vocês verem do que eu estou falando qual que é o objetivo do Gateway você tem uma RFC e você quer disponibilizar ela para um acesso ao data você quer que alguém possa consumir isso através de uma chamada HTTP então ele tem uma transação que se chama SEGW não está aparecendo nada oi? ah, não está? desculpa e alguém sabe como tu faz esse negócio aqui vai colocar um direito na hora depois toque tipo, para ir para a direita basta para a direita de repente não faz o que? tá deu aí? beleza então tá vou fazer o seguinte eu vou criar um projeto um projeto essa é a tela é onde você sempre que for trabalhar com o Gateway você vai trabalhar nessa tela é aqui que você cria os serviços que você está querendo disponibilizar então eu vou criar aqui projetinho rápido o que que eu vou usar para fazer esse exemplo eu vou usar uma uma RFC bem simples digamos que eu quero disponibilizar esse cara aqui eu já criei o projeto o SAP Gator ele trabalha com um conceito de modelo de dados você pode importar um IDLX aqui se você tiver você pode criar um modelo na mão aqui você pode criar uma entidade mesmo igual a gente está desenvolvendo quem trabalha com .net ou alguma coisa assim você cria a classe aqui seria mais ou menos a mesma coisa só que o Gator ele te dá uma opção bem interessante você pode importar um objeto já do ECC ou uma estrutura ou uma RFC ele já faz isso para você o que eu vou fazer agora então a entidade eu vou chamar de Product eu vou dizer que ela é do tipo RFC vou colocar ela aqui ele vai trazer para mim os elementos que tem dentro dessa RFC e eu digo que o meu elemento de dados que eu estou querendo disponibilizar vai ter esse cara esse cara vou pôr aqui o nome a descrição colocar aqui o preço esses caras aqui estão bom vou o next eu preciso definir qual que é a chave vou o finish está aí ele cria para mim uma estrutura mais ou menos pode chamar que é uma estrutura de classe esse cara aqui é o WhatData que o João falou que a gente vai disponibilizar é esse cara aqui o gateway você está instalando onde com uma frequência? você diz o restaurante você está instalando com uma network você ainda não olha o RFC é então o recomendado é você ter um hub só para ele e assim nos projetos que eu trabalhei existia esse conceito existia um hub só para ele no 7.4 ele já vem depois é só você habilitar ele mas o conceito da SAP é você ter ele instalado separado o RFC de custo você você quiser manter ele acertando a SC é só menos é um custo mas sim ele tem várias interrupções você está acessando a SC direto você colocar em um hub você tem aí uma só para solucionar esse conceito depois começar a falar de CS4 é uma coisa só vai ser dentro da SC mesmo as transações novas o Simple o Simple está no SC ele vai essa via gate não faz sentido eu não vou usar o Google de Map futuro legal beleza aí a pergunta que fica é como que o gate disponibiliza esses dados para fora ele basicamente trabalha com os verbos do HTTP então o HTTP a gente tem o get post put e delete então o o o o cria um método para cada um desses verbos o trabalho do o 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 cada uma das chamadas HTTP. Então, se eu chamar essa coleção, que depois eu vou mostrar o exemplo, com uma chamada get do HTTP, ele vai chamar esse cara, getEntity7. Se eu fizer uma chamada get passando a chave, ele vai chamar esse getEntity. Se eu fizer uma chamando o método post, vai chamar esse, put esse e delete esse. Como que eu implemento o código nesse caso, para fazer a chamada efetiva? Tem duas maneiras. Primeiro eu posso mapear o RFC, que é a mais indicada. E a segunda é colocar o código na mão. Vou fazer dois exemplos rapidinho. Aqui eu vou mapear, eu vou usar a mesma função que eu usei para criar, que na verdade é ela mesmo que eu tenho que chamar. O que o gateway faz? Ele abre para você, fazer, digamos, uma ferramenta para você mapear os campos de par. Como eu criei essa estrutura já baseado nessa RFC, ele já sabe os tipos de dados de cada elemento e eu só posso fazer esse Propose Map. Ele já vai jogar para mim aqui dentro os mesmos campos que eu usei. Como eu já fiz um baseado no outro, ele já sabe isso. Aqui eu posso colocar, eu posso adicionar constantes. Eu estou passando bem rápido, só para a gente ter uma ideia bem rápida do que eu estou falando. Vamos lá. Salvei. Como que eu faço para gerar esse cara? Eu venho aqui, vamos só confirmar se está tudo ok. Sem erros, vamos gerar. Quando eu fizer isso, ele vai falar para mim que ele vai criar um serviço. Aí depois que eu fizer tudo isso, ele vai gerar na CQF um serviço para mim. Aqui eu vou colocar o objeto local. Está gerando. gerou, já criou todas as classes. Depois a gente dá uma olhada nelas. Aí eu tenho aqui um serviço. Aí eu registro esse cara. Assim. Escolho um alias. Local. O objeto local. Esse é o nome do serviço técnico que eu vou usar. E está, está criado. Se eu acessar o endereço lá da CQF, eu já vou ter acesso a esses dados. A gente vai fazer isso agora rapidinho. Está aqui. Eu posso vir aqui e manter. Para acessar os dados, a gente tem duas ferramentas. A primeira é na Via Browser. A segunda é uma ferramenta da SAP que ela tem aqui que chama Cliente Gateway. Eu vou fazer pelos dois, só para vocês verem rapidamente. A vantagem do Cliente Gateway é que ele dá código de resposta da chamada HTTP, então ela vale a pena. Mas eu vou também mostrar aqui no vídeo, no browser. Só que eu vou usar o Chrome que eu acho que o Explorer não é tão legal. É só colocar o endereço aqui. Ele vai pedir autenticação. Está aí. Esse cara é só o cabeçalho do serviço. Quando você acessa o endereço base, ele te dá só o cabeçalho do serviço. Aí você pergunta, eu quero saber o que tem no serviço. Tem um comando. Esse comando não é da SAP. Esse comando é do protocolo data. Metadata. Ele vai te dizer todos os elementos que cada um dos componentes do serviço tem. Então, você tem aí um Product. Então, você tem os campos Product ID, Category, Name e assim por diante. E aqui embaixo ele diz para você qual que é a coleção que você tem que chamar para trazer esses caras. Product Set. Você pode vir aqui, chamar esse cara. Ou seja, você fazendo uma chamada HTTP, você tem acesso aos dados que você tinha lá. Isso que o Game faz. Ele faz outras coisas também. Mas essa é a, digamos, o vídeo final dele. Na verdade ele não pegou a aplicação DSP. A aplicação DSP depois eu vou mostrar rapidinho quando você sobe os dois equipes, o projeto de Fiber e aquilo é a DSP. Mas aqui ele só pegou um novo. Então, aqui é um serviço data. O Gateway criou um serviço data. A gente pode consumir ele. Depois eu vou consumir ele rapidinho, só para vocês verem. Basicamente é isso que o Gateway faz. Alguma dúvida em relação ao Gateway? Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Aqui eu só mapeei, né? Eu fiz um mapeamento, mas eu posso vir aqui. Veja, quando a gente criar vários elementos, produto, detalhes de produto, usuários, clientes, você vai criar um elemento para cada um desses caras. Você vai ter que mapear todos os métodos para cada um desses caras, a não ser que você não use. Por exemplo, aqui, se eu quiser chamar o produto, AD1000. Teoricamente eu viria aqui. Colocaria esse cara. Ele vai me gerar uma exceção, dizendo que esse cara ainda não foi definido. Vai lá. O ProductSetGetEntity não foi implementado. E a gente vai implementar ele rapidinho agora. Em vez de MapToDataSearch, a gente vai ToGoToBap. Vamos salvar. Ele diz que ainda não foi implementado. Se a gente for aqui para baixo, a gente vai ver que para cada um dos elementos, ele criou um método específico. esse é para o GET, esse é para o GET com chave, esse é para o verbo DELETE, para o verbo POST e para o verbo PUT. Se a gente entrar nesse cara aqui, a gente vai ver o código que ele gerou, o próprio SAP gerou na hora que a gente fez o mapeamento. Esse cara aqui, o SAP gerou esse código para a gente. Aí eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar esse cara e eu vou colocar o código aqui. Porque às vezes você pode não ter a RFC já toda definida. Então você vem aqui e redefine o método. Eu vou piscar aqui. Ativa. Beleza. Agora se a gente chamar esse cara de novo. Ele trouxe o elemento que a gente já. A gente pode entrar naquele método de ver o dado na rede externa. A gente escolhe o que você quiser lá dentro da base. Então, do GET é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? A saída dele é só XML? Então, eu ia falar sobre isso. Eu já vou antecipar. A gente pode fazer isso aqui. Que é o que o SAP Five usa. Traz o JSON. Que é o mais indicado, né? Quando a gente for trabalhar com o mobile. O ideal é trazer o Open JSON. Porque daí os dados trafegados são menores. Na verdade, o Google te dá a opção. Ele te dá a opção de você criar um negócio que chama function import. E aí você faz chamadas HTTP passando o nome do método. E você coloca na URL como... Você dá uma ping na URL string com os parâmetros. E aí lá dentro, você faz o que você quiser. Você não fica preso nessa GET, nessas cinco implementações. Quer ver? É aqui. Você pode vir aqui. Create. Function import. E aí você cria uma função mesmo. Aí lá dentro, você tem que interceptar um local lá. Fazer um switch pra ver qual que é o nome da function import. E aí você faz o abate puro que você quiser. Você não pode fazer um switch pro vizinho, você não pode fazer só. Mas pra gente envolver você, acreditar esses... Sim. Todos os projetos que eu trabalhei até hoje, alguns não acontecia de você ter isso. Alguns... A maioria deles é assim, olha, eu tenho uma NFC. Quando for produto, você tem que passar o parâmetro 1. Quando for produto, tem que passar o parâmetro 2. E aí você tem que pegar e fazer isso aí que você tá falando. Porque assim, ele chama esse específico. Depois, primeiro ele chama o GET Entity geral. Lá dentro ele vê que a entidade é tal e chama a específico. Você pode ir lá, lá em cima já, trabalhar isso e nem deixar ele chegar em um... Nesses dados. Sim. Bom. Há um aplicamento do sistema ali. Ele passa o login assim... Qualquer um usuário do sistema? Usuário SAP. Usuário SAP, né? Usuário SAP, né? Assim, até onde eu sei, talvez eles possam corrigir. Existe aí dentro do SCC lá na CQF, você pode definir usuário internet, usuário SAP mesmo. Mas eu acredito que se você quiser fazer consultas a RFCs, aí ele vai usar o teu perfil do teu usuário pra fazer lá. Então ele vai ter que ter acesso lá e vai ter que fazer isso lá. Eu já trabalhei em projeto e não existia um usuário só. Qual o problema disso? Você tinha que ter uma tabela Z com usuários pra ver o que o cara podia acessar ou não. Então, o ideal é a gente usar o usuário SAP, porque daí ele já faz toda a validação de perfil pra você. Mais alguma dúvida do Cake? Beleza? Tá. Já falei do SAP, né? Aí, rapidinho, né? Não vou perder muito tempo nisso. Por que que eu falei que ele pode ser considerado um SQL pra web? Porque a gente pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Uma coisa assim. Aqui não vai funcionar porque eu fiz a importação da RFC. A RFC tem que estar preparada pra isso. Aí você coloca lá... Na RFC tem que ter um campo pra etiquetar o nome pra filtrar isso pra você. Mas você consegue fazer coisas assim. Ele vai trazer pra você só os elementos. Ou seja, o game que vai saber interpretar que esse tem que ser passado pra RFC como parâmetro pra RFC fazer o trabalho dela. Você pode fazer alguma coisa assim. Por exemplo, você pode concatenar vários comandos dentro dessa URL. Uma coisa interessante que o gateway faz é relacionamento e navegação. Então eu poderia muito bem criar aqui no gateway um outro elemento chamado ordens, alguma coisa assim. E dizer que a ordem tem pro produto uma relação de um pra ele. Aí eu consigo chamar produto X barra ordens. Ele traz as ordens do produto X. O gate faz isso pra você. Você pode dar um expand orders. Ele vai trazer o produto e as ordens desse cabo. Então assim, uma ferramenta muito, muito poderosa. Aí cabe depois um estudo mais aprofundado. Aqui não dá tempo de falar. Mas você consegue fazer bastante coisa com ele. E aqui, você cria associações aqui com esse cabo. Ele tem também várias outras opções de modificação e uma infinidade de outras opções, mas que não cabe aqui. Não dá tempo de falar. Bom, o SAP 5 eu ia falar um pouco mais, mas o João já falou também. E tem mais alguém que também vai falar do SAP 5 depois. Eu só vou passar rapidinho. O SAP 5 é uma ferramenta. Ela é baseada no jQuery. Então a SAP estendeu o jQuery e criou uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa mesmo. A quantidade de controles que o SAP 5 tem é muito grande. Tem um link no final da apresentação. Eu vou abrir rapidinho, mas assim... A velocidade de desenvolvimento que você ganha trabalhando com o i5 é muito grande. Tá? O João falou. É baseada no modelo MVC. Eu vou fazer rapidinho aqui um demo, só para vocês entenderem o poder da ferramenta. Project. Para rodar no Eclipse, o que a gente precisa? Baixar o plugin. Tem vários tutoriais na internet que fazem isso. Você baixa o pacote lá. E o Tomcat para você rodar ele localmente. Eu acho que a gente já está travado. Bom, só rapidinho. O que é esse library? É... Basicamente, SAP e Commons a gente pode tratar aplicações em file para desktop. São aplicações que têm... São... São... São mais... Aplicações mais parecidas com aplicações do tipo do ECC. Eles têm vários campos, várias opções, várias listas, tabulações, etc. E o SAP M é quando a gente está interessado no mobile. Esse cara que é responsivo. Esse cara. Vou fazer o primeiro exemplo rapidinho, só para vocês verem, que é o SAP 5 tradicional. Então, eu digo aqui que eu quero criar uma view. A primeira view, a principal. Dois minutos. É... Não, mas então eu vou passar e não vou mostrar esse negócio aqui não. Porque era 40 minutos, né? Não. Me passaram 40 minutos. Das 4 às 4h40. E aí anteciparam... Ah, não passo, né? 40, né? Não, Cristiano. Ô. Isso. É 40 minutos aí, não tá? Ou não? Não. Me falaram 40. Isso. Bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar essa... Vamos ver até onde que dá. Então, eu vou passar esse cara aqui. Não vou falar sobre esse cara. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Ah, foi quase meia hora, né? É, foi quase meia hora. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular, porque se não vai dar tempo uma coisa importante que eu queria falar. O João já mostrou também o exemplo do SAP Files. Eu vou olhar ali que ele tem um arquivo de JavaScript para o controle e um arquivo de XML para o SAP Fiori, que ele já falou também. Só uma coisa que eu queria mostrar é esse cara aqui, né? A gente tem mais ou menos 500 apps, né? Ele também é baseado no... 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 No SAP Files e no Gateway. Aqui a gente consegue ver a lista de todas as apps do SAP Fiori. Dessas 500, como ele falou, mais ou menos 80. Eu achei que era menos. Eu achei que eram umas 40 só, que funcionavam sem o RAM. Mas pelo jeito é 80, então tem um pouco mais. Mas assim, a maioria delas precisa do RAM. Aqui, quem depois tiver interesse, tem o link. Tem todos os links para todas as apps do RAM. E eu vou mostrar também ele em ação um pouco. Então, a SAP tem um link que você pode ver o SAP Fiori em ação. Esse cara, né? É uma das apresentações, dá para mudar um pouco, mas basicamente é isso. Vou pegar aqui uma questão de ordem. Esse cara... Essa é a cara do SAP Fiori. É... Tentar melhorar um pouco a aparência desse acerto, fazer com uma ferramenta mais... Visualmente mais agradável. E o mais importante nela é que ela ainda consiga. Esse não foi um bom exemplo, mas se a gente pegar um exemplo... É... Esse cara aqui que tem, por exemplo, Master Detail. Quando você rodar ele no mobile, ele vai colocar uma tela só. E daí você tem que ir para outra tela. Ele não vai colocar as duas telas juntas. Né? Ele vai pegar esse cara... Ele vai primeiro mostrar esse cara, depois ele vai mostrar esse. Vou abrir um exemplo que a gente pegou. Só para vocês verem isso aí. É... Não vai dar tempo de falar, mas eu só vou mostrar. Como eu falei, uma ferramenta muito interessante que a gente tem agora, ao invés de usar o Eclipse, é usar esse cara aqui. Essa é a nova ferramenta da SAP para desenvolvimento do E5 e Fiore, etc. Você está achando isso? Oi? Você está achando? Está acusado? Está raro? Pode falar a verdade. Não, está sério. A única coisa que eu faço... Assim, infelizmente, isso é uma coisa do Brasil, eu acho. Porque eu sempre assisto os vídeos da Open SAP, etc. É... Pô, você vê os caras mexendo nessa ferramenta, o cara, ele manda executar e abre rapidinho. E aqui, cara, é isso aí. E, às vezes, você faz uma alteração no código, eu sempre mando rodar e deixo aberta outra aba que eu estou rodando. Aí eu faço uma alteração no código e ele tem que ir... Ele demora, entendeu? Então, às vezes, eu uso no Eclipse. Outra coisa que eu uso no Eclipse também é quando eu trabalho com as rotas, né? Porque aqui no SAP Files, aqui no IDE, quando você manda executar, ele cria um enorme caminho lá pra você ficar colocando a rota direto pra você chegar onde você quer. Então, no SAP e no Eclipse eu já coloco lá o que eu quero acessar e acabou. Mas essa é a nova ferramenta, né, da SAP. Aqui é um projetinho de aprovações de itens do ECC que a gente desenvolveu. Vou mandar rodar. Por que é legal essa ferramenta? Porque ela te dá a opção... Tem que te dar quatro opções pra você visualizar como ela ficaria no desktop, no celular, etc. E, assim, é isso que eu quis dizer sobre o Fiore. A gente não está criando uma aplicação Fiore. A gente está criando uma aplicação estilo Fiore. O Fiore tem um site que está, depois dos links, que se chama SAP Fiore Guidelines. E lá ele diz como que uma aplicação tem de se comportar pra ser considerada uma aplicação Fiore. Tem lá, ela não pode ter mais que... Eu não vou saber agora ao certo. Mas ela não pode ter mais que três telas pra chegar na informação. Ela tem que ter lá o tema mais ou menos pré-definido. Então, tem vários itens que a gente tem que descobrir. Mas, basicamente, essa é uma aplicação que a gente criou. Pode ver. Como eu estou olhando no desktop, ele coloca esses dois caras assim. Se eu fizer isso aqui, eu quero ver como ficaria no celular. Então, essa ideia permite que você simule no celular. Pode ver que a hora que eu entrar na tela, ele não vai mostrar as duas telas. Ele vai mostrar só uma. E aí eu vou pra tela, eu clico e ele joga pra aquela tela do lado. E isso ele faz. Claro, tem que fazer uma programaçãozinha lá. Mas, não é uma coisa que você tem que ver. Ó, se for mobile, faça isso. Se for isso, faça aquilo. Ele mesmo faz. Então, essa é uma aplicaçãozinha que a gente criou. Usando o gateway. E faz as aprovações aqui. E assim por diante. Então, já foi criado usando o SAP IDE. Na minha opinião, é uma ferramenta boa. Por favor. Acho que vai sair agora da conta que é de uma build. É só você botar de barra. É. É como se você começasse lá, validasse com o cliente, depois ligasse com a qualidade do fluxo e você volta com a ML. Então, no Fiori Guidelines tem lá, porque antes tinha o Fiori Prototype Kit, né? Que era um PowerPoint que você vai montando. Aí tem um outro cara que eu não consegui usar, que é uma ferramenta trial, que você insere lá algumas coisas. Então, deve ser uma nova ferramenta desse cara. Bom, tá acabando o tempo aí, né? Eu queria falar um pouco mais sobre algumas coisas, porque esse cara aqui, esse SAP IDE, a gente acessa ele através do SAP Anacloud. E lá, você consegue publicar esse cara com as pessoas acessadas. Eu ia mostrar um exemplo do SAP File, porque a gente não consegue consumir dados no Data, porque o JavaScript tem aquele problema de cross-script lá, você não consegue fazer chamada de cross-domin. E lá nesse Anacloud, você faz uma configuração, mas não tá acabando nem a promoção. Qual a vantagem desse SAP IDE? Ele já tá integrado com o Git, né? Então, você consegue já fazer todo o versionamento desse cara, você faz aqui, usando o Git. já tá completamente integrado. Pra finalizar, tá acabando o tempo, eu vou mostrar assim, você pode fazer o repositório desse cara, o deploy desse cara, você pode fazer no ECC, né? Ele vai criar lá uma aplicação BSP pra você, você pode executar ele a partir do ECC. Você pode fazer o deploy nesse Anacloud que eu falei, depois é legal dar uma olhada nele. E uma outra maneira que a gente tem usado bastante, é usando o PhoneGap. Alguém conhece o PhoneGap? A gente faz o deploy dele dentro do PhoneGap. Como que a gente tá trabalhando com isso? A gente criou uma aplicação PhoneGap. O PhoneGap, quando você cria, você dá um add platform. Você pode pôr pra Windows, pra iOS, pra Android. E aí você edita em cada uma das IDE, né? Aqui eu tô fazendo pra mostrar pra Windows, eu edito pro Visão Studio. Basicamente você pega o container que ele cria pra você e coloca dentro dessa pasta www o conteúdo que eu baixei lá do SAP IDE. Que é o projeto SAP IDE. E aí a gente consegue fazer alguma coisa desse tipo. Rodar a aplicação SAP Fiori ou B5 como se fosse um app. E aí se você tiver um gerenciador MDM... ... ... ... ... ...